Não consigo. Acho que existe uma falta de competência brutal em todas as áreas. E esta é uma delas. Que afeta toda a gente. Toda a gente. A habitação é um problema imensamente complexo e não identifico em nenhum governo um esforço honesto de resolução dos problemas. Eu sei que a localização é importante. Mas tu se sives na maia e estás perto do metro, porquê é que tens que pagar mais de 200 euros? Nómada digital tem que ter um regime fiscal aplicado. Produzes riqueza neste país? Não necessariamente. Normalmente essa é a regra da tributação. Hoje em dia, num mundo digital, isso faz cada vez menos sentido. As pessoas que estão no centro começam a ir para a volta e as pessoas daqui já começam a aumentar as rendas porque muita gente quer viver para aqui. Pois estas pessoas daqui já começam a ir para aqui. Daqui a bocado tens pessoas a querer viver passando pedro da cama. Tele-trabalhas. O seguro está preocupado. Olha, eles estão 3 ou 4 em casa. Vamos então meter aqui 500 megas de internet ou vamos então aqui fazer isto ou assim para eles terem qualidade. Não, estão-se mais a cagar. Metem-me mais barato. Há internet para todos? Quem é que tem medo dos gunas? Eu tenho importo-me. Não, mas tu fala-te... João Paulo, tu tens 28 anos, tu já não tens medo de gunas há quase 10 anos. Toda a gente precisa de abrigo. Há pessoas que não têm abrigo por força daquilo que é o mercado. é legítimo a detenção de propriedades imobiliários, é legítimo a detenção de propriedades imobiliárias, propriedades habitacionais, por esse efeito, é legítima a prosseguição do lucro. Ou seja, não tem que ser o Estado a dar condições a toda a gente para ao menos ter um teto. Está frio lá fora, eu passo mais frio dentro de casa. Está calor lá fora, eu fico mais calor dentro de casa. Onde é que está isso? Há pessoas que... Imaginamos nós, não é? No Estado de Pai, que deviam passar a vida a preocupar-se com isso e impor que houvesse uma renovação. E é importante... Mas tu vais ver os prédios históricos e zonas... Não há prédios... Prédios e zonas históricas que estão aqui de podres. Isso também é um grave problema. E o que é que resolveu isso do Porto? Hã? R&B. Isso é verdade. R&B? Mas é verdade, bro. Diz-me quem é que também ia ter dinheiro para pegar e ir recuperar N de prédios no Porto que estavam todos fodidos aqui de podres. O processo da herança e da riqueza geracional A propriedade física, o imobiliário é uma fonte de desigualdade cada vez mais crescente. Tive uma ideia. Um gajo rico morre. Estás vendo os casamentos? Que está a noiva com um boquete assim e manda para trás? O meio ambiente está a ficar estragado. Temos que deixar... Temos que deixar... Temos que poupar água. Tipo, acusar o indivíduo. Competência política. É poder político. Não é preciso ser competente. Pode ser super competente e querer destruir isso porque não acreditas que a habitação seja um direito. Como não acreditas, por exemplo, que a alimentação seja um direito? Há aqueles alimentos que dão obesidade e depois enche o SNS. Literalmente, os gores literalmente entopem o SNS. É o fim. É desinteressante quando começa, não interessa quando acaba. Uma conversa que se correr bem não chegará a lado nenhum. O meu nome é Francisco Pais Rodrigues. À minha direita... Johnny. À nossa frente, atrás da câmara. Beça. Se gostam daquilo que nós fazemos ou estão só a dar uma chance, deixem esse pulgarzinho sempre importante. Subscrevam, dependendo da plataforma, avaliem com estrelas. Essas coisas bonitas que sabem. Se gostarem de nós o suficiente para acharem que não devemos perder tanto dinheiro com isto, podem subscrever o Patreon. O link está na descrição. Acabámos de ter uma conversa muito interessante sobre um dos pilares do urbanismo, que é o transporte. Falou-se de boias em aquedutos. Falou-se de... Carrinhos de choque. Carrinhos de choque para ir para o trabalho. Fantástica. Todas as minhas. Deixa aqui. São as melhores ideias. Teleféricos públicos. Temos apenas teleféricos. Uma cidade repleta de teleféricos. Imaginem os fós. Se tiverem curiosidade. Tem endiverto. Exatamente. Vão ao link na descrição. E hoje falamos sobre outro pilar do urbanismo, que é a habitação. Particeste esta semana ao falar sobre este assunto, Castro, um pouco... apespinhado. Acho que é a melhor expressão. Para começar, não sei o que é que se quer dizer. Sim, meio indignado, incomodado. Irritadíssimo. Olha, e deixar... Para começar, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Antes de mais, deixar aqui claro duas coisas, que é, este tema foi trazido, lembrei-me deste tema, por causa de um nosso ex-cúmplice, Gustavo... Sousa. Certo. Maldito. Que ele é hilariante no Instagram, com aquela merda que ele faz, tipo, a falar da merda, tipo, da habitação. Da habitação. E, de facto, eu tenho visto várias... Não... Não... Mais no Twitter do que propriamente no Instagram e no Facebook, de... Sítios... Não vou dizer desumanos. Certo. Há condições bem piores. Há condições bem piores, não é? Inclusive é em Portugal. Inclusive é em Portugal. Há pessoas que não acedem ao mercado de habitação. Mas já lá vamos. Exato. Mas, pá, que, de certa forma, é hilariante. Estás a ver? Como é que alguém tenha... Tenha... Eu vou dizer a audácia. Estás a ver? Mas eu acho que é mesmo tipo a falta de respeito pelo próximo. São coisas diferentes. A audácia é uma coisa. Falta de respeito pelo próximo. Acho mais dessa... Falta de respeito pelo próximo. De... Tu teres uma casa, estás a ver? Com condições banais. E por estar situado... Ó, eu vou dizer esta aqui. Posso dizer esta aqui? Vou começar com esta aqui. Que me mete no eixo que eu sempre que vejo. T1 ou T2 ou T0... T0? Situado perto do metro. Mais 300 euros a mais. Ah, Bruno, desculpa lá. Quem... Porquê que... Eu sei que a localização é importante. Mas tu se vires na Maia e se estás perto do metro, porquê que tens que pagar mais 200 euros porque estás perto do metro? Que é que isso... Que é que estás perto de trabalho o quê? Mas tu tens carro. E tu trabalha em L.I. Porquê que essa particularidade... Não, estás a ver mal isso. Não estou no topo. Porque a generalidade... Esse caso, como muitos destes, são um exemplo de um mercado de privados a funcionar. É a mesma coisa que dizeres. Aquilo é... Casa perto do aeroporto... Oh, Castro. Perto do metro... Porque tem um jato privado. Porquê? Tens mais dúvidas. Porque estás perto de um transporte público e até me brinca na conversa que tivemos antes. Estás perto de um transporte público que te... Que é fiável. Ao contrário do transporte rodoviário e ferroviário é viável. Os horários são mais ou menos aqueles. Os tempos de distância não vão variar muito. Não vai ser influenciado pelo tempo. Ok? Que tem, à partida, e como dizias no Patreon até, uma rede... Uma distribuição bastante equitativa vem que dá para chegar a vários pontos dessa determinada área metropolitana. Correto? E que é barato. Não por mais de 200 euros por mês. Calma. Mas depois também te permite outras coisas. Um carro é muito caro. Um carro é muito dispendioso. Sim, é caro. Mas se fizeste teletrabalho. Hoje em dia teletrabalho... O que é que me adianta dar a parto de metro? Hoje em dia, para muitas pessoas, eu acho que... Eu concordo com o argumento de fundo que estás a fazer. Se calhar... Sobre a especulação no mercado imobiliário e do arrendamento. Sim. E que existem abusos. No entanto, uma casa a ser perto do transporte público é muito valioso. Sim, eu não estou dizendo que mais de 200 euros. Não sei quem se é 200. Não, mas eu vi. É o valor que for necessário. Mas que mete o valor necessário. Na ótica de quem faz isso, e esse é precisamente o problema, é a ótica de... De brincar com o desespero das pessoas. De um maior lucro. Mas repara, o problema do mercado imobiliário não são as pessoas que metem mais de 200 euros por ser perto do metro. Mas é um dos problemas. Não, não é. É assim que o muitos problemas também é dizer que são 700 euros de renda e já está a internet e a televisão a incluir no pacote. E tu vais a ver que os senhorinhos estão a pagar 30 euros e estão a levar 100 paus para aquela merda. Também existe a falta de transparência nisso, mas nesse não há problema do mercado imobiliário, Castro. Porque isso aí... Tu podes fazer a tua avaliação. Não é a nível macro. O problema deste é quando tu chegas e tens uma comparação com o custo de vida, se quiseres ir ao salário mínimo, uma absurda, tipo, nos extremos tens T0 a 2 mil euros na Lapa. 2 mil euros no mês. Um T0, 40 metros quadrados. Uma sala, mais um quartinho e uma casa bem miúcha. Ok? 40 metros quadrados. Tudo no mesmo espaço, sem separação, os teléveos com um cheiro. Porque é numa determinada localização. E porque, claramente, não é dirigido a um público português. Sim, é para os estrangeiros. Ok? Pronto. É para os ditos... Como é que é a expressão? Hoje em dia os nómadas digitais. Os nómadas digitais. Estou muito em vogue esta semana. E bem, eu acho que é um assunto a ser discutido. Acho que é um assunto que é importante que seja discutido. Não acho que se deva já serrar fileiras. Porque... Não se deve, mas quer dizer, foda-se, tu recebes os 5 mil paus, tens um ordenado norueguês. Certo. Recebes 5 mil paus, que nem é uma fortuna para eles. Certo. Estás a ver? Descontas lá. Certo. Tudo é lá feito. Estás a ver? E vens para Portugal. E trabalhas em Portugal a sua ordenado norueguês. Claro que tu vais ter uma qualidade de vida. A política pode ser precisamente essa. Pode ser uma política fiscal sobre isso. Sobre os nómadas digitais, que passas aqui para aqui, vens para aqui porque é lazer, vens de férias duas semanas, vens para aqui três meses. Repara, não podemos cair no erro de que achar que as medidas políticas são uns tanques no tempo. Pode perfeitamente acontecer um cenário e é uma alternativa viável e politicamente, eu só te explico porque é que não é popular, de taxar. Consoante, ok, tens uma residência aqui, vais pagar impostos aqui, és uma nómada digital. Eu nem sei se é assim. Mas como é que tu fazes isso? A nível de tempo? Porque imagina, qual foi a polémica desta semana? Vistos para as nómadas digitais. Eu não li o diploma, não sei quais são as especificidades do tema, mas como é que eu, e duvido que tenha sido assim que seja feito, como é que eu procuraria construir isso? Ok, nómada digital tem que ter um regime fiscal aplicado. Percebes? Tu tens uma residência aqui, podes estar aqui, produzes riqueza neste país, não necessariamente, normalmente essa é a regra da tributação. Hoje em dia, num mundo digital, isso faz cada vez menos sentido. Portanto, abres um regime fiscal em que pagas também por isso. Percebes? Eu acho que isso não... Em vez de dar só benesses, em vez de dar as benesses, também podes dar contrapartidas. E não funciona, porque assim as pessoas deixavam de vida. Pois. E depois daí, porque o indivíduo... Porque o indivíduo... Estou a falar mal, turismo. O indivíduo foge do imposto. Sim, mas é. Mas tu... Mas não sei, ou tu a veres, tipo a ver, o próprio município, estás a ver? Certo. Distribuir, tipo, aqui tem que ser casas, aqui não é casas, aqui é casa, e não ser uma bandalha do caralho. Mas não é... É assim. Podia ser melhor regulado, muitíssimo melhor, e eu advogo isso há muito tempo. Aliás, foi tipo, foi um dos melhores problemas que eu tive com o primeiro mandato do Rio Moreira, por exemplo. Podia ter aprendido a lição, com Lisboa, com Barcelona, com Berlim, não aprendeu. Foi aí, abre, siga, vai tu. E tens, hoje em dia, sérios problemas na habitação no Porto, por causa desse deslachismo. Pessoas a sair, têm uma vida toda no Porto, vou falar Porto, mas se a gente diz, esse é Porto, não é isso. E são expulsas por causa disso. Porque é uma bola de neve, este aqui vem para aqui, este aqui, este aqui vem para aqui. Mas repara, tu disseste há pouco, mas mais de 200 euros ao pé do metro. Epá, se o valor de mercado for proporcionalmente elevado, os 200 euros não fazem sentido, os 200 euros só fazem sentido em relação àquilo que existe. Mas tu começas a expulsar as pessoas do centro, começam a ir cada vez mais para as periferias. As pessoas das periferias também começam-se a sentir porque as pessoas que estão no centro começam a ir para a volta e as pessoas daqui já começam a aumentar as rendas porque muita gente quer viver para aqui. Pois estas pessoas daqui já começam a ir para aqui. Daqui a bocado tens pessoas a querer viver para São Pedro da Coba. Para quê? Mas tu não estás a perceber? Já há pessoas a querer viver em São Pedro da Coba. São Pedro da Coba que é ching-straight. E esse é o processo de gentrificação e repara, tu estás aí a aplicar. Estou a ser sincero? Não, tu estás aí... Repara, dentro dessa perspectiva, o que é que acontece a São Pedro da Coba? Que eu, reconhecidamente, não me conheço e portanto não vou opinar. Opinar, vou tentar basear o estereótipo e interpretar a tua reação. São Pedro da Coba é uma zona historicamente pobre. É uma terra de mineiros, se não me engano. Correto? Pronto. Não é pobre. Não é pobre? É, Matos. É. Ok. indice de criminalidade. Não, não, não. Pelo menos perceção de criminalidade mais elevada. Eu lembro-me de um grande amigo meu que às vezes adormecia no autocarro e não gostava de acordar em São Pedro da Coba. Porque eles não gostam. Pronto. Com medo de ser vítima de algum crime. Correto? É uma zona considerada... É uma zona que claramente não é nobre. É antídice de nobre. Sabes aquela cena do Rei Leão que está... Até porque tem a parte simbólica sendo... Sim, mas ali é o... O Leão do Sol não brilha, não é? Toca-nos. Pai, aquela zona ali escura. Ai, sim. Pronto, mas não pode ser. O Leão do Sol não brilha. Isso está. Para lá das fronteiras do Rei. Porque eu conhecendo... Eu não conhecendo São Pedro da Cova socialmente, geograficamente, eu sei que há uma cova entre a Baixa de Bambuá e as Serras do Porto. É uma favela. Afinal, é uma favela. Ok, mas isto está sendo à frente. O que é que acontece? Se houver se houver essa dinâmica em que... Deu lá nos corres no gajo de São Pedro da Cova, bro. À casa. As pessoas são expulsas de vários locais até chegar lá. Para começar, embora várias gerações até dentro disso que fizesse haver uma terceira deslocação. Mas vai acontecer. A continuar assim vai acontecer. Não, porque ela normalmente é mais flutuante que os polos de interesse. Repara, as classes abastadas dominantes já estiveram no centro do Porto, já saíram. Quando eu, por exemplo, fui morar para a Sudofeita, era só drogados e velhotes. Era basicamente isto. Ok? E depois... E agora a pessoa a jogar lacrosse. Mas a diferença é que agora tu tens um movimento internacional... em que tens um movimento internacional com mais poder económico e, portanto, com capacidade de expulsar uma classe que ainda não era bem dominante. Porque, repara, a Foz não tem bem... A Foz, ou seja, local no Porto, por excelência, residência da classe dominante, tem-se mais ou menos. Com exceção de um problema muito relevante para aquilo que estás a falar, o Aleixo foi demolido e o que aconteceu às pessoas que residiram no Aleixo foram dispersas pela cidade. Há quanto tempo é que eu já não vejo um Guna? Nós estamos falando estas perguntas? É uma questão de moda. Bruno, não é? Hã? Há dois... Tu tu não vejas um Guna eu acho que há dois pontos mais pertinentes. Mas isso foi porque deixaste de trabalhar na baixa, bro. É. Eu não abaixo no Biagunas? Eu acho que não é só. Tu não abaixo no... Não, abaixo do Porto Vergunas? Não sei. Tu já não... Para começar, tu já não... Há três. Afinal, há três. Há a tua perceção. Não pode ser uma limpeza? Então estou a dizer outro. É assim, eu concordo que o Guna é uma espécie em vias de extinção. Eu também, mas acho que aconteceu de moda, bro. Mas como é que tu não achas assim? Tu não achas assim? Tu não achas assim? Tu não achas assim? Acabou. Como tu identificas um Guna era o poético pela roupa de um Guna. Exatamente. E pelo cheiro anuíl, ele lembrou-o. Quem é que se importa com os Gunas? Quem é que tem medo dos Gunas? Eu tenho importo-me. É tipo... João Paulo, tu tens 28 anos, tu já não tens medo de Gunas há quase 10 anos. É o adolescente que tem medo dos Gunas. Que é a criminalidade jovem. E a Elisabeta, a mãe que está preocupada com Constância, que a Constância... Tipo, e as mães ficam preocupadas com os filhos? Mas a mãe acha que qualquer... A mãe, como há esse gap geracional e simbólico, a mãe acha que qualquer gajo é um Guna. Uma mãe podia achar que tu eras um Guna, mas tu nunca assaltaste ninguém. Nunca assaltei ninguém. Correto. Mas... Wanna be. Mas uma mãe olhava para ti e podia não te deixar entrar em casa. Mas havia aí uma altura. Troa. Troa o chit. Correto? Tu não entraste no lugar. Pronto. Está fechada. Acho que o gajo já percebeu. Isso... E não é... Tu também deixaste de ver o Guna porque já não identifica, já não é uma ameaça para ti. O cérebro humano está programado para o que está programado. É tipo o oriço de cheiro que deixaste até já no meu zoom total de 90, como deves imaginar. Tipo, já passou. Airshox agora é moda, Bruno. Pronto. Ok. Continua o teu argumento. Pronto. Está bem. Agora perdi. Aí sobre a gentrificação. Sim, porque são coisas importantes. Está mal a dar o Guna e a gentrificação. A dinâmica não é chuta daqui, chuta daqui, chuta-te daqui porque o terreno, geográfico, urbanístico e social é muito volátil. O que eu estava a dizer é tu tens uma zona histórica do Porto que já passou por várias transformações sociais. Ao nível... Só estamos aqui a falar da classe socioeconómica, praticamente. Mas agora existe uma força diferente que é uma força internacional. E esse aqui é o problema que nós temos com a habitação. É que não estamos a dar resposta a uma dinâmica global. E este mercado... A frase que tu me escreveste foi senhorias que fazem de um... de um T2, um T6. Uma cena assim, não é? Isso também é outra problemática. É só um som. Há não as graças sims na vida real. Pronto. Não, é verdade. É ridículo. Num país de economia estagnada, de salários baixos, com pouca política de habitação e estamos... Quando falamos de um T2 que passa para um T6 isso tem um nome. Estudantes. Ou tem outro nome. Ou tem outro nome. Cravidão. Não é escravidão, mas pessoas desesperadas. Aí há muita gente, sim. Tipo imigrantes, pessoal brasileiro, pessoal... Não é só... Tipo imigrantes, eu por exemplo... Pessoal brasileiro. Não, mas quando eu digo pessoal brasileiro, tipo imigrantes, eu estou mesmo a necessitar de ter uma casa. Estás a ver? Tejo muita razão no que estás a dizer e eu não estou a desconsiderar porque é verdade. Ok? É isso, é mais por isso. Mas, também, nessas análises nós tendemos a fazer o que para mim é uma falácia que é a hierarquização das discriminações. Ok? E porque essas pessoas são imigrantes e têm dificuldades e estão desesperadas, estão dispostas a viver em condições diferenciadas em média. Mas estão mais dispostas com uma pessoa que não tem esse desperto de ter um teto rápido. Certo. Mas tu és de... Nem que seja de Passos de Ferreira e vieste para o Porto a trabalhar. Olha, há muita gente veio, por exemplo, para trabalhar em escolas, por exemplo. Um professor. Um professor. Exato. Viam na época uma rotação sobre isso que um professor estava a viver numa casa miserável. Exatamente. Exatamente. Percebes? E essas pessoas não são imigrantes. É isso que eu estou a dizer. Sim, mas quando eu disse imigrantes, a quantidade de imigrantes que o pessoal está a receber que precisa, percebes? Há uma pessoa que está a receber porque precisa. há muita gente a aproveitar-se isso da pior maneira. E tu vês aí não faltam insítios de pessoas ou um, dois. E não é estudantes, não é só estudantes. Estás a ver? É pessoas, adultas, casais. Estás a ver? Com filhos a partilhar casas. Há muitos assim. Tem um nome que é estudantes e eu digo isso no sentido que é do mais pervasivo. O que assinalaste bem sobre a imigração brasileira também. Ok? Mas aí é mais difícil de caracterizar. Porque é muito diverso. Às vezes são famílias, às vezes são pessoas... Sim, mas o desespero fazes... Tipo, o desespero as pessoas cheiram... Se tu estás desesperado, estás a ver? Tu queres é... Se tens uma família, se precisas ter uma casa... Mas essas pessoas também estão desesperadas. Quem que senhorias? Não, 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 não. Ah, os... Sim, quem que senhorias. Quaisquer pessoas que aceitem essas condições de uma forma ou de outra, tu... Tu consideras aquilo. Quando digo tudo, digo nós. De um nível tão... Há pouco utilizaste-se um ano, que pode ser exagero, mas de um nível tão baixo em termos de condições de habitabilidade e conforto... Até porque nós nunca perdemos a nossa humanidade. Isso. Que é de facto uma situação que é que pode ser considerada de desespero. Sim, mas a cena é que é. A cena é que... Isto é que eu penso assim. Isto é tão... Tipo, basta algo na tua vida não correr bem. Estás a perceber? Ou tu ficas... Mano, algo na tua vida que tipo não corre bem. Tipo, um investimento mal feito, qualquer merda que tu faças, um patrón de merda que te despede... Basta teres uma criança ao teu cuidado e perderes o emprego. É isso. Estás a ver? É isso que eu te digo. Pronto, qualquer coisa da tua vida que não correr bem, estás a ver? E tu... Veste assim numa situação destas, estás a ver? Desespero. E eu não vejo, tipo... Poucas são as pessoas, os senhorios hoje em dia, obviamente que eu estou a generalizar. Há senhorios porreiros, estás a ver? Mas poucos são... Tipo, e normalmente os senhorios porreiros têm pessoas a viver em casa deles porque são porreiros e, tipo, sabem tratar a pessoa e não abusam e então estão ali que têm ali pessoas de 10, 15, 20 anos, ou mesmo que seja 2 anos ou 3 anos. Certo, certo. O tempo que for preciso. Mas tu... Tu és que tu... Desculpa, se uma pessoa tem 26 anos ou 27 ou 28, 30 ou o que seja, quer sair de casa vai ver com um amigo ou com uma namorada, vai ver sozinho aonde. Vai ver sozinho. Tu agora falas e bem... Só se recebe bem, bro. Muito bem. Sim. Tu falas e bem do problema da oferta dos senhorios. Mas também entra aquilo aquilo que eu mencionava há pouco. É tanto é válido para um como para o outro. Num país com uma economia estagnada, num país de baixos rendimentos, o que é que... é rentável neste momento histórico. E é rentável na generalidade da história humana, da história das cidades urbanas. Cholar pessoas. Propriedade. Cholar pessoas. Até o teu tono. Calma, Castro. É a propriedade. E é evidente que há muita gente que se vai aproveitar. Ok? Sim. Mas, por exemplo, tu há uns meses, talvez há um ano, perguntaste assim aqui no podcast. Mas porquê que nós temos que trabalhar? Uma pergunta absolutamente em aberto, não é? Continuou a perguntar mas tudo isso. Exatamente. Essas pessoas trabalham, geriam propriedades de algum trabalho e por isso é que até muita gente paga empresas para o fazer. Mas é uma via alternativa de sustento. E não cai aqui. Mas às vezes tu olhas... Mas tu repara, tu, quando tu, na relação de poder, quando olhas para a tua entidade empregadora e dizes eu vou chular estes gajos para receber mais, o que for, aproveitas-te dentro ou fora da... Certo. Aquela pessoa olha para aquela que pode ser o seu trabalho ou a sua fonte de rendimento extra. Se é um rendimento extra mais fácil ou mesmo que se fosse um rendimento principal. Que muitas vezes não é uma questão de luxo. E em muitos casos é. E eu não estou a negar isso. Eu estou só a explicar aquilo que vai relativamente na mente de algumas pessoas com quem tenho falado e que são e que têm propriedades e que a vida deles é a serem senhorias. Também conheço pessoas assim. Ok? E essas pessoas pensam assim. Ok, eu vou aproveitar aquilo que... E vamos... A generalidade das pessoas não caracteriza assim mas no fundo é aquilo que o mercado me dá. Aquilo que eu aceito eu vou à procura do maior nível de conforto para mim que para muita gente não é o nível de conforto milenário. É claro que é. Tu podes ir à internet e ver que há lá tipo cá uma palerma não me lembro agora do site mas até posso pôr aqui no YouTube. Sim, ou aquele que tu mandaste para ver? não, não. Sim, eu não, não. Mas há um site que tem análise por exemplo das pessoas registadas porque esses registros são públicos das entidades registadas que têm por exemplo Airbnbs no Porto. Olha lá tipo a Susana tem 38 Airbnbs estás a ver? Não sabes quem é a Susana? Pode ser uma mas imagina que a Susana tem 38 Airbnbs a Susana está podre de rica a foder a população portuense ativamente mas se calhar nem pensa nisso é um problema que lhe passe mas a Susana tem 38 propriedades de não é de arrendamento sequer não é? Tem 38 propriedades altamente lucrativas que retira a população portuense porque está dentro da lealidade e dentro daquilo que ela considera é correto certamente ok e isto traz ali um lucro absurdo correto? Absurdo para as generalidades portugueses se calhar ela só quer mais porque é ambiciosa porque é empreendedora está bem então porquê que não fazemos assim eu quando tinha a loja estás a ver não podia vender um produto que comprasse devinha mais 33% do valor de compra o valor de venda não podia exceder os 33% do valor de compra era? era regulamentar era margem de lucro era e se fosse enviar estava fudido se eu tivesse a passar a mais dos 33% e muitas das vezes eram as próprias distribuidoras que deixavam de vender porque estás a vender mais barato é que ele faz queixa porque o mercado imobiliário não é assim está bem mas o que é que é mais problemático eu vender uma garrafa de vinho é dezentos por cento mais caro ou um gajo podias vender num restaurante sim num restaurante podes o que eu te estou a dizer é repara na diferença de produto entre aquilo que é o imobiliário e aquilo que é um vinho numa loja com que regularidade é que é produzido sim eu percebo o que estás a dizer mas tem que haver tem que haver regras e as pessoas têm que respeitar as regras se as regras for a beneficiar todas as partes neste caso só está a beneficiar uma parte que é a parte do senhorino não é a parte do inquilino mas a questão é as regras que podes ou não impor são muito disto eu só mano isto aqui desculpa mano isto passa-me dos cornos de uma coisa que eu fico maluco eu não vou dizer o trabalho que estou a fazer agora mas o trabalho que estou a fazer agora eu vejo muitos contratos muitos contratos estás a ver? nos contratos que eu vejo tipo por dia apanho para 5 ou 6 pessoas por dia a dizer mudei de casa tenho este contrato aqui com o meu senhorio o meu senhorio obriga-me a ter este contrato aqui em casa dele e eu muito bem já pergunto ao senhorio quanto é que o senhorio está a fazer deste contrato e ele não mas diz que fica aqui vou dizer aqui este valor 60 euros de 60 euros é muito mais barato de 60 euros é muito bem o que é que o senhorio tem em sua casa tem isto isto e isto eu vou lhe dizer ele está a pagar 20 euros não estou a dizer os valores corretos e ele está e eu pergunto a ele quanto é que ele está porque senão o senhor vai estar a pagar muito mais que aquilo que deve e assim são valores muitas vezes o dobro posso esquecer que te explique a racionalidade económica disto? explica eu sei o que é que o senhorio não quer mandar aquilo lá abaixo aproveita está o serviço feito não tem o gajo não tem que se andar preocupado a obter o serviço está feito bota a leca e quem é que se fala? é o inquilino que está completamente em número nesse caso em que tu estás a falar e eu não estou a dizer que é correto ou errado mas acho que isso é uma questão indiferente porque tu enquanto cidadão tens muita possibilidade de ver isso de aceitar ou recusar aquilo ok? tu vês é um x com contas incluídas ok? como é evidente como é evidente quem oferece assim ok isto eu sou super crítico da cultura da extorsão mas como é evidente se tu tivesse uma propriedade e estivesse a alugar aquilo com arrendar no caso se tu tivesse a arrendar com contas incluídas tu não queres perder dinheiro mas é por isso que eu acho que isso é estúpido tu não alugas com contas tu alugas só a casa as contas eles não mas tu podes assumir responsabilidades algumas podem fazer mais ou menos sentido se tu alugas um quarto não estou a falar de uma casa estou a falar de um quarto em específico ok mas se tu alugas um quarto não pagas com contas então pronto pagas um quarto és estudante estás a ver estás tu e mais 3 ou 4 pessoas tu e mais 3 ou 4 pessoas numa casa achas que o senhorio está preocupado se tu tens internet na casa toda? achas que o senhorio está preocupado se tu tens acesso se a tua internet chega para ti se tu tens um teletrabalho se o senhorio está preocupado olha e eles estão 3 ou 4 em casa vamos então meter aqui 500 megas de internet vamos então aqui fazer isto ou sim assim para eles terem qualidade não estou-se mais a cagar metem-me mais barato há internet para todos agora a cena é que se tu abres um vídeo qualquer estás a ver um vídeo na Netflix a Mariana ou o Cláudio olha foda-se não conseguem fazer nada e isso acontece como é evidente a questão é acho estúpido qual é que é a porcentagem de pessoas que têm não sei opa digam-me a questão é essa digam-me se tem internet isso é impossível da fria basicamente o que eu te estou aqui a tentar comunicar é o seguinte desculpa que isto inerve eu percebo que inerve não eu percebo que inerve por cima porque essa é a realidade com a qual tu lidas tu estás a falar de pessoas tu falas diariamente com pessoas que são diretamente prejudicadas por isso ainda que tu fales com 5 ou 6 e todas as pessoas que fazem as funções que tu fazem lidem com 5 ou 6 isso não passa a ser uma realidade estatisticamente relevante no nosso país percebes o que eu quero dizer isso não percebo mas acontece acontece muito mais que em outras pessoas claro que acontece claro que acontece estamos a falar de milhares de pessoas claro que acontece mas a questão é é uma decisão que é puramente ficcional imagina imagina que eu alugo com contas pagas arrendo com contas pagas uma determinada propriedade contas água, luz vamos pensar telecomunicações água e luz ok eu não vou fazer aquele cálculo para perder dinheiro portanto vai ser um valor fixo eu se for honesto faço uma estimativa e pronto eu se for honesto e se for criterioso eu vou ver os meses de consumo anteriores e vou atualizar aqueles valores consoante variam aqueles preços mas também se não me importar muito vou tirar um valor ao lado e pode ser uma estimativa melhor ou pior com base na minha intuição correto mas isso também pode ser abusado do outro lado porque tu se quiseres com isso podes ter imagina que tens uma renda que assim já está há um ano e que fica ali resves porque a pessoa que terminou esse valor até foi simpática contigo e fica resves entretanto subiu o preço da água marginalmente subiu o preço da telecomunicação pouco relevante por isso eletricidade só bastante então tu agora podes passar o inverno inteiro com a casa toda a bombar eu não estou a dizer que a generalidade das pessoas faz isso não é isso que eu estou a dizer é por isso que existe uma causa nos contratos que subir aquilo mais que está estipulado as pessoas pagam em todos os contratos todos os contratos com contas pagas existe uma causa que se tu passares mais tens que pagar o mas aí agora chegamos ao ponto fundamental em que tu falaste do contrato de arrendamento é que o problema é que a generalidade do contrato de arrendamento não existe pois muitos não existem mas estou falando dos que existem sim mas muitos não existem que é para que é para sorar e voltamos então ao ponto anterior que é para é pescadinha de rave na boca que é que é para que aquilo seja rentável porquê? porque pagar a taxa não muito rentável sim sim muito ou mais rentável não sei se é muito ou pouco sim mas é sempre rentável tudo não é sempre pronto há muitas propriedades que não têm rentabilidade se forem mal compradas mas não aumentas tu alugas o teu quarto mas onde é que defines a rentabilidade? no preço? o preço é o preço de venda ou é o preço de arrendamento? ao final onde tens o IMI? pronto descontas o IMI tudo o que seja gastos mensais tem que cobrir o que tu gastas naquele imóvel no ano e os juros do empréstimo se compraste aquele imóvel ah se compraste sim mas são contas é a pessoa que tem que fazer não mas é o que eu te estou a dizer é precisamente o que eu te estou a dizer a rentabilidade de alguns investimentos imobiliários depende de uma série de fatores que a pessoa alega tu pagas IMI se estiveres a comprar a casa? só pagas IMI só pagas IMI se a casa for a tua propriedade é isso não é outra pessoa que eu te estou a dizer tu pagas IMI sim tu estás a pagar a casa às prestações só pagas IMI pagas IMI anualmente a casa é tua a propriedade é tua pronto mas isso são detalhes se é que não interessa o que eu te estou a dizer é o negócio imobiliário é muito rentável e é muitíssimo rentável em escala mas isso é dinheiro institucional ou e já lá iremos dinheiro geracional mas Rockefeller? que Rockefeller? e isto vou censurar agora opa eu disse Rockefeller e este gajo veio-me com este apelido acabou então sim conto isso claro e a questão que nós temos que pensar socialmente é se mano mas tu podes desculpa fala fala é se faz sentido que assim seja entendes? mano faz sentido que se faz sentido que tu de teres a propriedade seja um alvo de negócio quando ainda nem toda a gente tem propriedade ou seja propriedade ou abrigo pirâmide de Maslow necessidade básica toda a gente precisa de abrigo há pessoas que não têm abrigo pelas mais variadas razões algumas escolhem não ter mas há pessoas que não têm abrigo por força daquilo que é o mercado para utilizar o termo que usamos nesta conversa não têm abrigo é legítimo a detenção de propriedades imobiliárias propriedades habitacionais por esse efeito é legítima mas não tem que ser o Estado a proteger ou seja não tem que ser o Estado a dar condições estás a perceber? a toda a gente para ao menos ter um teto correto como é que tu vais agora vais agora vais agora meter as culpas no na pessoa e não na entidade estatal eu não estou a meter as culpas em ninguém mano tu é por isso que vem entre uns impostos bro é por isso que tu é por isso que tu fizeres mil paus tens que pagar impostos é por isso que gajos que fogem ao fisco como aquele cabrão do Santos tem que sair da seleção nacional já o Fernando Santos estás a perceber? já apoio 100% nem é por causa dos resultados boicote em um mundial do Catar por favor não eu mano olha o caso estão com o boicote também não mas eu faço esse apelo pronto eu não faço e não é pelo Fernando Santos é pelo Catar eu quero ver a bola só por isso tenho uma vida demasiado triste precisa-me ver futebol então se aguento isso atenção eu não costumo tomar estas posições como sabes mas acho que tem mesmo absolutamente vergonha mas já tem sido em vários desportos não só no futebol não, não há muitas coisas que são absolutamente vergonhosas sim, mas isso devemos fazer no tema não, mas vamos fazer aqui no parênteses ok toda esta organização sim, achei a ideia achei a ideia para caralho sim pronto o que é que eu estava a dizer? abrigo ou a falta dele abrigo sim, mas é por isso que tu tens que agora vou dizer uma coisa tu pagas tu pagas tu és um gajo rico rico quando digo rico recebes 6 mil, 7 mil paus estás a ver por mês? ok é um gajo que recebe muito bem limpos? não, brutos brutos 3 mil e 4 mil euros por mês pronto ok pronto tu descontas 3 mil euros estás a ver? e se tu pronto recebes muito bem descontas esse dinheiro esse dinheiro tem que ser aplicado em casa mas isso significa que trabalhas para alguém mas isso significa que trabalhas para alguém? mano, podes trabalhar para ti próprio podes ter um negócio não? nesse caso é taxado de forma diferente exato é? é? é sim, mas... é taxada como então? depende podes não tirar um ordenado para ti mas tu há sempre uma entidade a pagar tem que ser tu próprio a pagar de ti mesmo o que eu te estou a perguntar é o seguinte Castro sobre a questão da taxação é que se tu assumites isso esse por exemplo e eu acho que é baixíssimo baixíssimo é mais ou menos o salarial é 5.800 brutos que tem por exemplo uma pessoa no topo da carreira académica um reitor universitário uma pessoa no topo da administração pública a graça Freitas a tabela salarial é essa correto? uma ministra isso significa no caso é da DGS é a diretora ok, uma diretora sim, sim mas o ordenado ministro deve ser equivalente não sei quanto é que é mas imagina isso pronto no caso de empresas públicas as transferências são semelhantes ok? alguém está a pagar por isso também alguém no sentido de uma instituição está a pagar por teu salário mas eu não gosto estás a pagar o imposto pelo teu salário e tu ainda pagas a tua parte de imposto pelo teu salário certo e o que tu queres dizer para ligar ao ponto anterior é que construir habitação e habitação digna diga-se de passagem custa muito muito vamos pôr-nos aviões muito muito dinheiro mano, é mal gerido são coisas mal geridas desculpa, é coisas mal geridas mano tu eu não consigo eu não consigo eu não consigo obviamente que há pessoas de merda concordo inteira a minha mas tu nunca o Estado é que tem que defender desculpa, se houvesse pessoas competentes a gerir-nos já há muito tempo para cá tu tinhas condições por pelo menos teres pessoas com habitações todas elas tu tiveste todos os anos eu vejo a dizer que o que o governo vai dar quartos aos estudantes não é que andamos quartos nunca vejo ninguém com quartos não, os quartos andam mas são sempre significantes não, mas não dizem para muita gente não é tipo o que é que falávamos do Porto em 2018 talvez a administração do Rio Moreira fez um grande gáudio por ter aberto 64 fogos basicamente 64 propriedades para habitação de renda controlada não sei se é isto bem o tempo e atenção 64 fogos na cidade do Porto depois de já ter havido uma gentrificação brutal que expulsou nos milhares de famílias algumas delas e como dizias bem à força através de despejos absolutamente ilícitos fogos mortos exatamente ilegais pessoas abaixo de janelas pronto fazer isso é insuficiente mas é sempre tido politicamente como uma grande coisa e porque de facto a habitação é uma grande coisa porque a habitação é difícil é um problema difícil de resolver mas porquê que não se resolve porque a habitação não é considerada um direito e é isto que eu acho que nós temos aí eu aproximo imenso dos partidos de esquerda a habitação na sociedade que nós construímos se queremos garantir um nível de conforto aos cidadãos e cidadãs e cidades é absolutamente necessário enquanto um direito e não é só e atenção não é só habitação é condições habitacionais mas é eu já já não 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 é isso tu não vai estar não é isso mas é isso que eu estou a dizer não é dás uma casa a uma pessoa e depois chove tens o puto de um pandan condições habitacionais eletricidade vem o inverno estás com mais calor fora de casa dentro de casa mas isso também é um problema do edificado em Portugal sim mas não é só dar é dar com mínimas condições esta parte pode ser engraçada que também deram aqui a muita gente no mar casas podres 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 então vamos ver assim vamos ver as pessoas ok habitação o que é que a habitação implicaria no nível mais básico bom wi-fi para jogar ah peraí então estou brincando não mas a questão é essa não não estou brincando é um mimo isto é um extra água água eletricidade saneamento saneamento limpo estás a ver saneamento isolamento 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 o que é térmico acústico térmico acústico térmico não é sempre acústico térmico não é necessário não mas eu disse acústico tipo de marrer acústico mas pode ser é importante é o mar o que é mora à beira de uma linha de comboio exato ah ok sim mas depende do sítio obviamente não mas era o que eu te ia dizer a seguir acesso acesso a infraestrutura não mas tem que ser olha tu nunca jogaste nunca jogaste sims ou nunca jogaste eu nunca mas aquilo mas tem lá tu tens tipo em cada uma zona mais com mais com mais poluição sonora tens que ter determinadas situações concordo mas acho que vou no meio de uma aquilo que aquilo que que torna a habitação muito difícil é precisamente a conjugação desses fatores todos claro que quando nós falamos de habitação nós falamos de higiene de segurança mas tu não tens pessoas que pensam nisto todos os dias imagina não mas desculpa não o vi imagina eu vou para o trabalho eu chego a casa fico mas tens pessoas que trabalham delas a pensar nestas merdas sim mais que uma e tens milhões de pessoas a fazer a tomar as decisões que bem lhes apetece claro e a fazer o que querem claro mas é por isso que mano não consigo acho que existe uma falta de competência brutal em todas as áreas e esta é uma delas que afeta toda a gente toda a gente mano toda a gente mas repara uma coisa a habitação é um problema imensamente complexo e não 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 identifico em nenhum governo um esforço honesto de resolução dos problemas e os problemas da habitação para mim vão muito além embora se seja mais básico da habitação universal ou praticamente universal vão das condições onde é que são os nossos estándares de construção ou de renovação por exemplo para resolver o problema que te falavas do conforto térmico está frio lá fora eu passo mais frio dentro de casa está calor lá fora eu fico mais calor dentro de casa onde é que está isso há pessoas imaginamos nós não é no estado pai que deviam passar a vida a preocupar-se com isso e impor que houvesse uma renovação mas por exemplo se tu morares num centro histórico o critério é estético e tradicional pois é que é uma estupidez tu não podes ter janelas de madeira não podes ter janelas de um material diferente que madeira porque há 530 anos fizeram janelas assim mano que é uma estupidez estupidez tipo pronto mas é uma estupidez há pessoas que têm multas porque não podem pagar porque não podem ter a merda de uma antena parabólica na merda quer dizer que tem que pagar multas de centenas porque a câmara não deixa porque com aquele edifício tipo houve um otário que foi parido aqui que a esta merda agora não pode que já foi há 500 anos atrás 500 estou a exagerar não é? é estúpido zonas históricas é mandar a batê-los a todos não necessariamente é tu zonas históricas tu também identificas mas imagina concordo concordo plenamente com o que estás a dizer com uma pessoa a pôr uma parabólica mas numa coisa que antes não era histórica e depois passou a ser histórica e tu tens de retirar a parabólica como é que tu fazes? tens contratos aquilo não era histórico metiaste agora passou a ser histórico eu concordo é que a parabólica não estava anteriormente calma se a parabólica sobrevive a isso muitas vezes não sei não as zonas históricas já estão delimitadas há muitos mas se a parabólica sobrevive a isso estar numa zona que não é histórica e passa a ser histórica a parabólica é histórica para a parabólica ou se não é devia ser não sei mas isso é um fédio e verro porque as zonas históricas estão definidas e fazem parte da cidade e também são importantes para as cidades mas tu vais ver os prédios históricos prédios e zonas históricas que estão aqui de podres isso também é um grave problema e o que é que resolveu isso do Porto? R&B isso é verdade mas é verdade diz-me quem é que também ia ter dinheiro para pegar e ir recuperar N de prédios no Porto que estavam todos fodidos aqui de podres comprou a loja aquela era uma zona histórica não teve que fazer nada meteram-lhe lá baixo da nova eu não pago as obras essa parte eu não sei mas não pago as obras nenhum euro deixou lá para as obras a fechada foi toda feita eu acho isso relativamente pertinente tenho dúvidas em que está tenha sido mesmo assim tu às vezes regas um bocadinho às vezes rega um bocado é verdade mas faz parte não, não, não mas essas essas benéficas eu acho importantes existirem de qualquer maneira o investimento é muito superior àquilo que o que o indivíduo na persecução do interesse próprio e no caso imagina que fosse da habitação própria quer pagar por isso que nós tivermos uma reabilitação grande do espaço urbano a vários níveis não só estético graças a essa injeção de capital vou chamar aquilo que o Passos Coelho gostava de chamar os investidores os investidores temos de ter muito medo que os investidores não gostarem de nós essa velha conversa e portanto é preciso uma tem muitas parcerias físicas com o Salazar é preciso com o Young Salazar não quando era puto são lá a parte mas tem já plantei o que é que exatamente tu queres e legislar para isto não é fácil resolução do problema da parte estatal complica o investimento legislar as condições ia ser bastante complicado tudo o que é que tu queiras fazer aí é muito complicado entendes eu acho que o problema há dois problemas fundamentais o primeiro é aquele que eu li no início que é de que não temos a concepção da habitação como um direito podes fazer uma coisa diz-me arrasámos as casas todas fazemos edifícios de botão e é tudo para toda a gente igual e quem é que vai construir esses edifícios o Estado não 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 e o Estado vai fazer o quê o Estado vai vai cholar as pessoas o Estado vai criar empresas públicas tudo público e contrata funcionários públicos da construção e agora é sempre siga e tudo a mesma cor tudo botão tipo botão com musgo ok se está a ler eu quero fazer a cidade da linha porque é isto ele quer fazer a cidade da linha ele quer fazer a cidade da linha aquela cidade como fazer na ele quer fazer The Line The Line mas aí é diferente estamos a falar de uma realidade que não se aplica minimamente em Portugal mas ok porque esses governos e é uma coisa que as pessoas na Arábia Saudita é no deserto é no deserto mas aquilo não é tudo menos tudo igual para toda a gente é precisamente isso não mas a questão é esses Estados é igual para toda a gente que tiver muitos dinheiros esse tipo de é igual para quem tiver muitos dinheiros é tipo o comunismo dos ricos a expressão é esta é o comunismo dos ricos é uma o dinheiro desses Estados vem da exploração de mercados privados um Estado como o português que não tem digamos assim não tem lucro adquirido através do mercado global do mercado privado não vai nunca vai conseguir fazê-lo por exemplo o Brasil a Petrobras empresa estadual do petróleo brasileiro a Petrobras tinha lucros absolutamente astronómicos tanto que deu e eu não vou pronunciar sobre este tema numa semana sem si mas tanto que deu para muita coisa acontecer a nível histórico muito dinheiro que desviou alegadamente alegadamente o que? não, não, não está comprovado ok? mas isso pouco me importa nesta discussão falaremos disso depois dia 30 e pessoal brasileiro que esteja a ver isto o bozo que vá com o caralho vota Lula se conseguis ver isso se tivesse internet no teu T0 de merda estás a ver que neste momento tens porque houve um senhor que te chulou tipo é o que acontece é um T4 como me quis é um TIA um T4 com a seleção engenharia natural lá dentro o que é que a Petrobras não vende a Petrobras não é um negócio público não é uma empresa pública não é como as águas de Gondomar ainda que as águas de Gondomar paguem a empresa é pública as águas de Gondomar eu creio que sim porque senão é pública ou privada deixa-me dizer provavelmente não é eu agora cometi uma gafa provavelmente é uma empresa privada com serviço público o serviço é público o que faz é público principalmente está privatizada como as terceiras maiores talvez todas as águas em Portugal obrigado pelo reparo é verdade mas ainda assim por exemplo as margens de lucro estão absolutamente reguladas até como estão por exemplo as margens da gal quer ver mas a Petrobras extração exportação de petróleo não está a jogar nesse mercado está a jogar no mercado dos grandes e é por isso que isso gera muito rendimento só para fazer a ligação com aquilo que estás a falar da Arábia Saudita a Arábia Saudita se assim o desejar tal como existem em planos por exemplo nos imitados árabes unidos e talvez de outros países que o desconheçam pode alojar toda a gente na Boeing por exemplo o Dubai resolveu fazer ilhas e colocar lá empreendimentos de luxo poder perfeitamente criar habitação acessível para toda a gente e eu não sei se eu fiz não estou a par de acetóssia as pessoas que o Dubai o Dubai é acessível acessível barracos barracos eu assumo que não ok bro o Dubai saia da zona rica e o Dubai parece São Pedro igual a São Pedro aliás tem favela o Dubai tem muitas favelas de carvão fixe no Dubai deve ser ir às chocatas é de quem? ir às chocatas buscar os R8 não é? e Ferraris é às chocatas o Dubai havia uma chocata o window é para lá ver o vai lá comer bifes de ouro vai ser lá de fazer vir às chocatas não era obviamente o que eu mais queria fazer no Dubai eu disse deve ser fixe não era a primeira coisa que eu faria ok sim diz o tema da habitação como direito ou não acho que é claro é uma decisão que é política é nem democracia é a população que vai decidindo e ajustando são os partidos políticos é o poder político que vai decidindo é competência política é o poder político que vai decidindo não é competência competente pode ser super competente e querer destruir isso porque não acredito que a habitação seja um direito como não acredito por exemplo que a alimentação seja um direito e calma mas a necessidade não é mudança é competente nos seus ideais ok posso estar sempre com os seus ideais o que é claro o que é claro nas nossas sociedades é que nem a habitação nem a alimentação são direito porque é verdade repara há uma coisa muito particular no sistema fiscal português que me diz a mim que a habitação não é um direito que é o facto de teres imposto de valor acrescentado sobre bens de primeira necessidade alimentícios de primeira necessidade por exemplo não faz sentido o Golden Grams conta como isso? possivelmente talvez não se quiseres incluir aí uma perspetiva de saúde de saúde pública e dizer que o Golden Grams pelas suas características mas isso são outros 500 há aqueles alimentos que dão obesidade e depois enche o SNS sim percebes o índice calórico do Golden Grams essencialmente é isso literalmente os gores literalmente entopem mas qual é que é a segunda questão? é o fundo e nós íamos fundar isso não é? porque como íamos dar comida a toda a gente íamos dar Golden Grams a toda a gente íamos entupir ainda mais serviços na boa mas fala o que estás a dizer é uma conversa mais complexa de alimentação que tipo de alimentação é que tem que ser e eu percebo isso todos os bens são aliás não há planos para por exemplo o IVA da restauração que foi entretanto reduzido mas o facto de isso ser algo aceito é claro para mim que a nossa cultura e não estou a falar aqui só da questão política a nossa cultura não encara isso fundamentalmente não é? porque se agora começassem a taxar as tuas palavras tu tens a liberdade de expressão como um direito se agora começassem a taxar as tuas palavras dentro de um sete regras que é super abrangente não é? que é o da liberdade de expressão já taxam como assim? não cá já estou a falar em Portugal ah ok sim não te taxam muitos países que não têm simplesmente liberdade de expressão sim não te taxam a liberdade aqui não que é uma coisa fantástica que nós temos daquilo que nós conhecemos ok? não estou a dizer que é perfeito mas só para dizer a diferença é que aquilo que nós consideramos que é um direito e o que não é mas o segundo ponto é o nosso sistema económico e a maneira como ele está montado por exemplo no processo da herança e da riqueza geracional a propriedade física o imobiliário é uma fonte de desigualdade cada vez mais crescente tive uma ideia diz-me imagina um gajo rico morre passa para o filho passa para o filho isso é tipo o filho não teve mérito mas aquela cena tem que ir para algum lado sendo custada é incompetente esta é a ideia estás vendo os casamentos? que está a noiva com um buquê assim e manda para trás o pai a tirar a chave não pega na propriedade e a propriedade participa-se ou então é vendida mas isso era estúpido se a gente receber a mesma coisa isso não é igual tinha que haver uma forma de mas estamos a entrar num sistema muito que eu não gosto pois tens de conhecer precisamente a situação de vida de cada uma das pessoas para quem vai distribuir isso para falar de uma equidade daquilo que estás a falar dar mais a quem mais precisa em termos percentuais e se houvesse e depois tens que ver com uma declaração de rendimento um poder maior das juntas ok uma responsabilidade maior poder local gosto disso gosto disso as juntas estarem mais perto das pessoas do que sei lá as juntas terem um papel mais predominante a nível social porque têm pouco têm o seu papel mas não são tão responsabilizadas como a Câmara ok serem responsabilizadas acho muito pertinente acho muito pertinente mas Canaira é menos que a junta percebes? eu agora que vivo sozinho tu já lia para a junta para ir 3 ou 4 vezes foi? foi para limparem a puta e vir a buscar o lixo limparem a puta de chão cheia de ervas foda-se ok vocês são um problema muito local nós temos muitos dos nossos problemas podem ser influenciados de forma local mas por exemplo se eu tenho esses problemas eu já aconteceu eu tenho problemas na minha rua mandei para a Câmara e a Câmara resolveu mas aqui a Câmara tem que ser para a Junta esses tipos de problemas mandei e-mail para a Câmara do Porto e eles só viram pronto ainda bem mas é um problema que é na mesma local porque é na tua área imediata sim é na minha rua é na minha a questão é a seguinte nenhum de nós aqui trabalha na mesma freguesia na qual reside na qual reside na freguesia é muito difícil no vosso caso e no meu por sorte agora no meu não por sorte mas no vosso caso até num município nós trabalhamos portanto nós temos lá está por causa dos transportes que falávamos no Patreon sim e no início do podcast também aqui com os preços dos metros também estão é por causa disso é porque as pessoas não trabalham as pessoas precisam efetivamente dos transportes senão os preços não aumentavam essa total autonomização do poder local é muito complicada mas tu podes olhar para a herança seja ela de qual for de uma forma diferente ok a questão é que mundo é que nós queremos construir é o mundo onde vai haver sempre pessoas excluídas desses acessos quem tem propriedade capital riqueza no global historicamente e vai herdando ou queremos um mundo em que toda a gente tenha isso ou queremos um intermédio eu não me pedi diz se aquilo era do teu pai era de certa forma que é teu depende do ponto do teu argumento de acordo com o nosso mindset sim mas era o teu pai não era teu mas era o teu pai não era teu mas se o meu pai tinha a vontade é a mesma coisa que se o teu pai te deixar dívidas tens que pagar acontece que tem mas tu achas bem que tens que pagar só tens que quiseres assumir só assumes as dívidas mas acho que não tens que mandar-te primeiro a dizer que não queres herdar nada o teu pai é isso mesmo tens que renunciar antes das dívidas aparecerem pois é isso então calma mas isto é no mundo que nós conhecemos mas isto acho que é errado eu não tive culpa nenhuma não tens culpa da riqueza é isso não tens culpa da riqueza mas foda-se tiveste alguma coisa para gerar riqueza mas sabes que eu vou-te dizer uma coisa não 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 atenção eu acho que sim foda-se é só das que se calhar o teu pai não teve contigo para trabalhar eu não estou o que for não 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 lusado és o lusado do teu pai sim mas é por outros motivos que nem no meu casa eu posso ficar com ela vamos voltar vamos voltar acho que trouxe mano não disse nada e agora está na hora está na hora deixa-me só aqui dar desta coisa o meu problema aqui não é com eu acho que tem que eu odeio esta ideia de o meio ambiente está a ficar estragado temos que temos que deixar temos que deixar temos que poupar água tipo acusar o indivíduo poupar água temos porque é um impacto não é isso mas acusar o indivíduo olha bro vou fazer uma t-shirt mas quantos litros de água é que se acha para fazer uma t-shirt acredito bro sabes uma t-shirt quantos litros quantos litros de água é que se gasta de algodão cipeta litros estás a ver um hambúrguer é muito ou é pouco em termos de produção industrial é uma t-shirt bro das milhares a diferença é se tu fazes uma t-shirt oh Castro veio uma cena que houve na RTP2 um documentário do caralho sobre a cena da roupa pá e agora não é super importante mas a questão é precisamente essa é se tu fazes uma t-shirt como fazes um carro como fazes uma casa como fazes uma autoestrada para durar e requerer ao longo do tempo não mas é fácil é tipo fácil para entrar ao lixo pronto esse é que é o problema claro porque se tu fizeres imagina neste momento são 50 vou assumir o teu número que acho que há por volta disso é nas dezenas ou centenas chama-se litros de roupa exato era isso e é efetivamente e é conhecido é educador é muito bom mas há uma série de outros gastos perniciosos para o ambiente em tudo o que tu fazes 50 litros mas o discurso é sempre de tu tens que deixar de fazer isto tu tens que gastar a potência de eletricidade e tu querias responsabilizar o Estado para regulamentar isso não é isso eu queria responsabilizar quem tem que ser responsabilizado quem é que pode responsabilizar imagina das duas uma ou é o Estado através do regulamento ou é o consumidor através do consumo como é que vai-se responsabilizar de outra maneira há sim há o que é possível células terroristas uma bombinha aqui vai sair do que o caralho está tudo a empresa vai não sei mas pode ser eu não sou eu não sou o príncipe de bombas mas como é que tu vais responsabilizar uma entidade empresarial é verdade taxando-bas isso é o Estado sim o Estado tem que extraxar pronto então tu como cidadão num sistema democrático tens que fazer com que o Estado faça isso só que depois acontecia que ai meu Deus taxas mais pobreza era um dos argumentos usados o que fosse eu estou a perguntar o que é que tu achas imagina isto imagina uma bola de lá e tens duas partes a puxar a bola de lá no final vão prender as duas e acho que chegámos ao lado nenhum pois é isso percebes é tipo andámos aqui à volta não é deixa-me acabar de falar não vou deixar agora vou dizer não mas deixa-me dizer acho que é estúpido e atenção foi de uma hora de uma merda que não faço para o que estou a falar parecia tipo história da arte é merda queres terminar antes de dizeres isto deixa só fazer esta esta correção porque é ridiculamente gigante a diferença tu disseste que para uma camisola era preciso 50 litros para confeccionar apenas uma camisola são necessários 2700 litros de água para o par de caldas de ganga sabes que eu disse 50 porque eu vou dizer eu não tinha a certeza eu vou dizer isto eu não tinha a certeza eu pensei assim o EZ é 5 litros mas se vê 5 litros é muito pouco 50 já é tonto 2 mil e tal litros a questão é a seguinte é uma piscina é claro que é muito mais do que o Castro disse se fosse qual fosse o valor tu nunca tens noção a Carolina tinha 20 mil litros e essa quanto é que tem? 2700 uma piscina pequena é tipo um garrafão de água quando estás ressaca no dia a seguir diz fala não é isso está completamente fora do tema já não está isto faz parte do tema estamos falando de piscinas eu acho que isso não tem a ver com o problema da habitação portuguesa o problema da habitação portuguesa é a falta de piscinas nas casas é que nem toda a gente tem uma piscina absolutamente sancionada pelo Estado numa altura de seca claro que sim esse é que é o problema nós para fazer a economia crescer temos que investir para fazer o mercado da habitação se tornar a fazer voluntário temos que criar uma piscina para cada agregado familiar vamos mandar vir água de Espanha é isso? para que todos possamos fazer t-shirts de alguma em casa dá para fazer 10 uma piscina de 20 mil 27 mil litros dá para fazer não acho que sim pois pô isto não chegámos ao lado nenhum eu cheguei então qual é o problema da habitação é incompetência é incompetência é incompetência não se esqueçam de deixar o like de subscrever no Youtube de colocar nos favoritos do Spotify ou outra plataforma de streaming e deixar as avaliações do costume e para a conversa anterior esta sobre transporte mencionámos algumas vezes juntem-se ao Patreon no link na descrição até a próxima semana temos de escar temos de escar temos de escar